Vamos cá a uma dica de poupança muito rápida. Para quem ainda não sabe, me chamo Carla Sousa e sou a voz e a cara por trás da Reinvented Heart. Neste canal fazemos vídeos sobre poupança de recursos, dinheiro e do planeta. Portanto, em projetos de artes decorativas, artesanato, faça você mesmo. E o que é isto? Isto não é nada mais nada menos do que as bolinhas dos rolandes de desodorizante. Quando eles acabam, nós podemos pegar nelas, retirar, lavar muito bem lavadinhas e aproveitar para projetos. Eu vou trazer-vos um vídeo. Eu tenho tantos vídeos prometidos que isto vai ser uma desgraça, não é? Portanto, vocês nem imaginam a lista de vídeos que eu tenho com ideias para fazer, vídeos prometidos. Este vai ser mais outro. Isto é um sneak peek. Portanto, olhem que está aqui a bolinha. Certo? E aqui está completamente natural aqui o ramo. E eu depois vou-vos trazer o vídeo onde vou restaurar uma parte de uma peça. Portanto, uma peça muito pequenininha, que estava muito feinha e eu vou restaurá-la com isto. Portanto, esta é apenas e só uma ideia que podem já ficar com ela. Portanto, esta primeira parte nem sequer está gravada, que eu nem fiz. Já estava a fazer, tenho isto pendente há tanto tempo. Pronto, mas é assim. Podemos fazer muita coisa com isto. É só começarmos a puxar pela nossa cabecita. Começarmos a pensar em que é que eu posso utilizar. Eu tenho vindo a guardar estas bolinhas, porque acho-se muita piada. Portanto, e aquilo é só uma ideazinha. Fica aqui a dica de poupança. Já sabem que podemos poupar muita coisa. Ah, é verdade, não se esqueçam. Subscrevam o canal também. Beijinhos e até ao próximo tutorial.